Fala Manolaria, o Pit Marém aqui na área E sejam bem-vindos a Coquetelaria Tomando Pit Onde eu vou servir os melhores drinks Primeiro eu preciso de uma toalhinha pra jogar no ombro Pra fingir que tu é do, né, entendedor da parada Eu vou fazer hoje a bebida utilizando a lentária catuaba de açaí Já tomou? Não Nem eu Funk ostentação começou a utilizar e o preço subiu É mentira, continua sendo 10 reais Porque isso era bebida de cachaceiro Eu aposto o quanto quiser que esse drink que eu vou fazer Vai ser o drink mais saboroso que tu já tomou com catuaba É pega geladeira, pega catuaba Ingrediente que a gente vai precisar 2 colheres de leite ninho 4 boletas de açaí 1 copo de gelo 2 doses de leite condensado E 1 copo e meio de catuaba Hoje eu tô contando com a ajuda do meu cameraman Irineu Esse cara é demais Bom, vamos começar aqui, ó Primeiro, o gelinho tá em cubo Vamos fazer aquele farelo gostoso no estilo Frozen Desculpa aí pra quem não gosta, mas a trilha sonora Pra quem tá bebendo catuaba tem que ser só funk Tá bom né, Irineu? 4 boletas de açaí Açaí é do bom? Bom, compreendo comigo aqui, Irineu A bola tá meio zoada Meia bola Tá dura igual meu braço Meia bola Ó, duas bolas Irineu Se eu deixar cair açaí no chão, minha mulher me mata Pronto 4 boletas A medida do leite condensado São 2 doses Mas como eu não tenho aquele copinho de dose, né Eu vou calcular mais ou menos, ó Tá bom Tá pleno, ó Botei demais Mano, eu sempre faço vídeo brincando Mas essa receita é séria, tá? Se você é maior de 18 anos Essa é pra você Se você não for maior de 18 anos Tô muito, muito feliz pra ir pra Disney Vamos lá? Assiste o vídeo e não conta pro teu pai Só não pode beber Parecendo boca de velho Tudo ressecado E agora A lendária Catuabix Cadê a catuaba? Porra Irineu Onde é que tu botou a catuaba? Já sei Pra segurar a audiência, então Eu vou chamar a minha assistente de palco Jeanette Enxacrete Pode vir Vem aqui Fica aqui do meu lado Vira pra lá Ó, levanta aqui Ela era essa musa da capa aqui, tá? Vocês podem ver que era ela aqui, né Na década de 10 Ó Cheirinho Já bebeu coisa melhor, né? Fica aí, Jeanette Saudade do tempo de chacrinha? É, não Um copo Eita, pai Como aquele ali não foi um copo cheio Vamos dar uma dose melhor agora Do que a metade Vamos ver Ó Lá da metade Então completa com aquele que não foi, né? Vou botar pra rolar a mágica aqui Enquanto isso O Manu Pit aqui Essa garrafinha de vidro Vai fazer malabares E aí, chacrete Vai dançar Pronto Tá pleno, hein? É Tá bonito Tá bonito? Dois copinhos pra mim E pra chacrete Tá com roupa de ar? Calma É muita emoção Fica aí Cheirinho tá bom Cheiro tá bom Um copinho Parece até a sopa da Manuela Que avacalhé na bebida, cara Pô, não faz assim não, mano Tá em rede nacional Tão passando agora no SBT, pô Que pena não, olha Olha pra cá, deixa a Manuela lá Experimenta e vê se tá bom Você quer? Gente, um pouco? Não Cocaína pura Manu Essa é pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você é maior de idade Tá aí a dica Pode seguir, porque a bebida é boa E se você for menor de idade Acompanha o vídeo Dá like Se inscreva no canal Mas não bebe, hein, moleque Ela tem que beber É? Obrigada, bebê Isso aí, não deixe de se inscrever no canal Comenta aqui embaixo se vocês querem outra bebida Ah, tá vendo? Bom demais É isso aí Não tem gosto nenhum de... De gato abo Não fica, né? Não Mas fica bom o quê? Fica o açaí E o leite em pó É Até o próximo vídeo, Manu Valeu Ui 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 Ui